o zumbi aqui na frente pega alguma coisa na mão e matar ele né eu tô com o machado na mão e as duas estão fechadas movimentação é eu caminhando barulho de comida você escutei não escutou também não bolo de comida não escutei pode ser aqui vou dar uma olhada em volta aqui o caduto fechado é só os caras logo aí dentro o cara nem é louco assim também a gente pique e a pistolinha nova deu um partiu pra outra já hein o seu cara aqui pega ele se não sai fora morri inconsciente o cara me deu uma machadada pode ir ele tá de machado pode ir ele tá de machado vai raul rápido tô indo tô indo tô indo na primeira ainda tá de machado como que esse cara entrou velho só que tomo cuidado ele me deu uma eu fiquei inconsciente vai se ela me da outra já era que que foi matei matou eu tô inconsciente lá ainda verá se eu tô sangrando olha aí tá tá sangrando a fuga nossa bandagem agora morri puta acabou de morrer na minha frente velho que merda velho velho onde que esse cara saiu mano ele já apareceu na minha frente já me deu uma machadada ele tinha comida no que eu virei as costas ele tinha carne peguei tudo três vasos dele Fishing hook o cara tinha fishing hook velho ele tinha? tinha boa agora eu vou ver se eu nasço perto aqui e vou tentar ir cai daí fica só dando cover aí nas costas é eu vou me mandar daqui velho trouxa me deu um fishing hook velho dá um headboard nele e deixa meu corpo aí deixa os dois aí deixa os dois aqui velho vou me esconder vou mais pra longe agora ah nasci naquele lá e lá puta que pariu puta que pariu ele crash aqui ainda velho af mano vou ali na ele crash ainda velho se eu tivesse uma bala velho eu matava ele af velho fishing hook porra agora eu não posso morrer velho agora é pegou o manzol peguei cara deixa ver se ta pristine essa parada olha o worm 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 velho vamos pescar velho vamos pescar cacete agora sim o cara me deu um peco ta chegando a ele crash deixa ver o que que tem aqui imagina se tem uma m4 aqui achei óculos, mira mais nossa senhora tem muita coisa nesse aqui ai faca cara caguei demais caguei demais graça por que que eu morri mano ta da meige cara ta muito da meige velho mas belo ali da meige a faca mas foda-se vou me mandar daqui agora tchau